E a gente vai atualizar então agora os números da Covid-19 aqui no estado de Goiás. Todo dia a gente vem atualizando você para você acompanhar de perto como é que está a situação. E segundo a atualização feita pela Secretaria Estadual da Saúde, às três horas da tarde desta terça-feira já foram confirmados 481 mil casos, 927 em todo o estado. 457 mil 531 pessoas já se recuperaram por sorte. As mortes infelizmente chegaram a 11 mil 432 e a letalidade se manteve aí em 2,37%.